Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar eu fazendo um brigadeiro ali, logo vocês vão entender o que é. Tô fazendo um brigadeiro pra ver se eu consigo enrolar ele, fazer o brigadeiro enrolado, sabe, pra comer a bolinha dele. Vamos ver se vai dar ponto. E, gente, hoje eu tenho uma amiga, amiga nossa, da minha mãe, da minha família, que a gente conhece ela há muito tempo. E ela foi morar em... em Madrid, eu acho, se não me engano, em Madrid. E ela chegou ontem de Madrid aqui em Brasil. É, realmente. E ela vai vir aqui em casa, gente. E ela vai vir aqui em casa hoje e eu vou gravar pra vocês, tá bom? A hora que ela chegar e... Nesse, eu acho que a hora que ela chegar vai ser em outro vídeo ou vai ser nesse? Eu acho que vai ficar os dois juntos. Mas a gente comprou, encomendou um bolo e que colocou em cima lá, seja bem-vindo. A hora que chegar o bolo eu mostro pra vocês. E daí eu vou fazer esses brigadeiros pra pôr do lado de enfeite do bolo. E tem dois balões de coração que eu vou pôr. E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Acompanha aí. E aí, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you wanna. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane I don't really give a damn what they say And now you know, now you know it A little lady said you feel the same But I don't believe a word you say, kind I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want, tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you I just wanna dance all night Seguindo mais problemas, I might go insane I don't really give a damn what they say And now you know, now you know it I feel like you're lying Trying to be real, but you seem so fake I'm so over trying Trying to move on, but you're in my way Whoa, whoa, whoa I'm so over trying Trying to move on, but you're in my way I just wanna be with you 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 I just wanna dance all night To get more problems, I might go insane I don't really give a damn what they say And now you know, now you know it I just wanna be with you I just wanna be with you Então, gente, na hora que ela chegar, a gente combinou de fazer um... Como se diz, uma coisinha de seja bem-vindo pra eles, né? E daí minha irmã encomendou um bolo Que vai estar escrito seja bem-vindo e tal Aí eu fiz um brigadeiro pra mim colocar aqui, ó Pra fazer de enfeite do lado do bolo, sabe? Com o bolo ficar aqui E ficar do lado dos brigadeiros E daí tem dois corações desse aqui, ó E daí eu vou pôr um assim Ele é bem grandão assim E outra aqui, ó E daí o bolo aqui Vamos ver se vai dar certo, gente Eu vou colocar o tripé aqui Ó, o brigadeiro que eu já fiz, ó Tá esfriando, ó Tá bem durinho Vamos ver se vai dar pra enrolar ele E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto